Fala, turminha! Vim trazer mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje a gente vai dar uma mexida nessa danadinha aqui. No vídeo anterior dela, eu mostrei mais ou menos o que ela vem aí. Eu já tinha aberto a caixa dela, já tem um tempo. Na verdade, eu vou até ser sincero com vocês, já tem um tempo que eu comprei essa bichinha aqui. Só que eu nunca tinha encontrado tempo também pra poder mexer nela. E hoje a gente vai tentar ver o que nós dá conta de fazer com essa impressorinha aqui. Pra você que não me conhece, meu nome é Wesley Correia Leal e nós vamos juntos aprender a mexer nela agora. Aqui tá a impressorinha. É a impressorinha... Easy TH Reedy. TH Reedy é uma impressorinha aí, eles falam de brinquedo, mas ela faz pecinhas de verdade e a gente vai tentar mexer nela. Eu já comprei essa impressora já tem um tempo, deve ter mais ou menos, eu creio que deve ter quase um ano. Foi uns oito meses mais ou menos que eu comprei. Foi no ano passado, eu nem lembro quando é que foi. Só que o dia que ela chegou eu tirei da caixinha, achei interessante ela e tentei fazer. Ela veio com um arquivo, ela veio um cartãozinho de memória aqui, com um adaptador. Ela veio com um adaptador USB e um cartãozinho de memória e aqui dentro veio um design de um foguetinho. Um software e o design de um foguetinho, pra mim tá tentando fazer foguetinho. Eu comecei a fazer o foguetinho e logo parei de fazer porque o trem tava demorando demais e minha paciência tava muito curta no dia e acabou que eu não fiz foi nada. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos agora como que era, assim que eu entendi e o que a gente vai fazer. Eu não vou ensinar ninguém a mexer porque nem eu sei, então a gente vai aprender aqui. Então vamos aprender juntos isso aqui. A única coisa que eu achei chato nela já de cara foi o seguinte, foi que ela não tem um botão pra desligar. Eu não dou conta de desligar ela, tem que arrancar o pino. Esse pinozinho aqui ó, que é o pino da tomada. Eu arranquei ele fora pra ela poder desligar, porque não tem botão pra desligar. Então ó, do lado de cá, como eu havia mostrado, deixa eu mostrar mais de perto aqui. Aqui na base dela, eu tentei fazer um foguetinho. Ela veio um foguetinho aqui pra gente tá fazendo ele, já veio no cartão de memória. E eu tentei fazer, mas no dia o trem bagunçou, aí saiu mais ou menos só essa parte ó, do foguetinho. Deixa eu focar aí ó, tá vendo? Ela até deu uma desalinhada aqui, mas eu acho que é porque eu também não sei regular ela. Eu acho ou não, eu não sei regular ela, mas a gente vai ver aqui como é que é. Então primeiro, eu vou ligar né, esse plug aqui, nessa parte. Ela tem um cabo USB também, mas eu vou utilizar aqui pelo cartão de memória. Ela faz esse barulho aqui ó, porque ela tá tipo esquentando. Ela tá aquecendo. A zoeira é grunda. Aí, aí aqui ó, eu vou usar esse filamento aqui. Não sei nem o nome desse trem direito, mas é por aí. Deixa eu ver. Esse trem aqui também dela não para muito bem. Vamos contrincar aqui, nossa ideia é essa aqui, vamos brincar junto, vamos ver o que isso aqui vai virar. E aqui ó, esse botãozinho que tem aqui do lado, eu vou puxar ele para trás aqui ó. Para trás, essa parte de cá, de cá dela aqui ó. Vamos lá. Puxei, esse é porque ele vai começar a receber o filamento, quer ver? Ele tipo solta o filamento. Vou esquentar primeiro. O negócio é essa paciência aqui ó. Olha ó, já tá saindo aqui. Tá saindo, agora eu vou chegar no meio, deixa eu ver. Aí. Ó, já saiu uma liguinha aqui ó. Ih, a bicha é forte, viu? Força ela tem. Então vamos tirar lá, sem queimar o dedo. Pronto. Aqui é o seguinte. Eles pedem que eu ligo ela né, aqui. Aguardo né, até ela ligar. Eu tenho que regular essa bandejinha dela aqui ó. Essa mesa né, que é a mesa de trabalho dela. Eu vou apertar a botão da casinha. Aqui tá no meio, a chavinha. Tá. A chavinha aqui tá no meio. Pronto. Tá lá, agora eu vou tirar ela da tomada. Tirei. Aí, eles... Pende o seguinte, que eu passo um papel aqui ó. E o papel eu tenho que passar pelo bico ó. Aqui ele não passa ó. Então eu regulo nessa chavinha aqui ó. Eu tenho que regular os quatro cantos. Eu vou apertando até o papel passar. Ó, tá arranhando ainda. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Ó, agora ele tá passando um bom assim ó. Então agora, ramo o canto de cá. Com cuidado vai arrebentar esse trem aqui. Mas fala que tá no meio. Aí, na parte de cá a mesma coisa. Vamos ver se é onde ela passa aqui. Ó, não passa. Então vamos apertar um pouco. E fazer isso aí nos quatro cantos da mesa. E aí, vamos lá. Vou trazer a mesa pra frente, ó. Vou colocar a mesa pra frente, ó. Vou colocar a mesa pra frente, ó. Pronto. Então a mesa tá regulada. Então vamos agora ligar ela de novo e vou apertar o home. Deixa eu ver outra parte aqui no manual. Aqui, ó. Outro passo a passo. Vamos ver. Regulei as quatro partes da bandeja aqui nos parafusos. Agora eu vou pro computador e vou baixar um arquivo ali. Vou mostrar como é que baixa um arquivo ali. Eu nem parafusei ela ainda aqui. Aqui, ó. Vou colocar o cartão de memória, né. O cartão de memória aqui no adaptador e vou inserir ele na USB do meu computador. Ele tem aqui, ó. Ele tem aqui, ó. O software deles aqui. Esse aqui, ó. É o site deles, né. Eles tem um site deles. E aqui, ó. Na parte de suporte tem um software. E eu posso vir aqui e posso baixar o software da Easy aqui, ó. Tá vendo? Ele já baixa aqui do lado. Aí eu instalei esse software aqui, ó. Onde eu posso vir aqui agora. Agora eu vou buscar uns modelos. Porque eu apaguei o foguetinho aqui e o foguetinho achei meio complicado. Vou achar aqui um desenho bem mais simplesinho para não demorar tanto. Vamos lá. Vamos fazer um aviãozinho. Vou até baixar o aviãozinho aqui. Abre aqui o programinha. Abre o aviãozinho. Pronto. Passar o programa aqui para o inglês. Abre. Se eu clico nele. Escala aqui. Eu posso ir no tamanho dele, ó. A camisa bandeirinha. No tamanho da bandeirinha. Tá grande ainda. Aquele pequenininho que tem pouca matéria-prima ali. Aí mais ou menos esse aviãozinho aqui, ó. No meio, acho que dá. Vamos ver se eu consigo pelo menos voltar. Esse aqui. É. É. Física. Coordenação motora. Pronto. Então é isso. Agora aqui, ó. Nessa ferramentinha aqui. Isso aqui eu vou trocar em mim. Deixa eu ver o que é a única. Aqui, ó. Eu tenho a opção de fazer uma impressão rápida. Né. Que não fica com a qualidade muito boa. Fica aqui. Aqui ela demora um tiquinho mais. A qualidade sai média. Aqui ela demora bem mais. E a qualidade sai bem forte. Então eu vou fazer nesse aqui. Eu vou clicar nesse aqui. Eu tô fatiando. Eu tenho que fatiar. Olha lá. Fatiou. Agora, ó. Tá completo. Agora eu vou salvar no meu cartão. Salva. Salva aqui. GG Code. Vamos aqui no meu cartão de memória. E vou salvar como avião. Pronto. Salvei. Então pronto. Ele tá salvo. Agora eu vou ejetar meu cartão. E vamos pôr na máquina. E agora tá. Tá ligando? Sai. Pronto, ó. Agora aqui ó. Eu pego o cartão. Vamos inserir o cartão aqui na máquina. Aqui ó. Aqui tá o cartão de memória. Essa chave aqui. Ela tem três posições. Pra cá. Pra trás. Aqui da maquininha. Ela. 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 Puxa o filamento. E pra cá. Tá no meio. Agora pra cá. Eu acho que ela solta o filamento. Quando põe ela pra frente aqui. Então eu põe o cartãozinho de memória. Né. Aqui ó. Eu clico no botão iniciar. Vamos ver se ela. Vai regula a cabeça de impressão. Ó. Regula aqui. Vai ter uma sujeirinha. Bem libido dela aqui. Tinha rapazinha. Sai. Pronto. Agora vamos pro play. Bom. Aperteu o play. Vamos ver o que que ela vai. Fazer agora. Maria. Aperteu o play.